Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28, 29 e 30, que diz assim, Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Repetindo esse versículo de número 30, dizendo, Este homem começou a edificar e não pôde acabar. E é interessante esse texto, né, que fala sobre algo inacabável. Aqui o Senhor Jesus relata e fala sobre essa construção, sobre essa obra, essa torre, né, que estava sendo edificada, que começou bem, não, planejou, vamos fazer essa torre. Só que chegou um determinado tempo que viu que não teria condições de terminar, de concluir, porque não teria condições financeiras, né, os gastos não teria condições de poder concluir essa obra, ou seja, de acabar de terminar essa obra. E é interessante que, dando continuidade aqui, o versículo, né, que já foi lido, né, aí depois as pessoas até comentaram, Fulano começou a obra, foi construir a torre, né, foi cheio de gás, cheio de disposição, e chegou, não teve condições, não teve recurso, não terminou, ficou aquela obra inacabável. E aí foi quando, versículo 30, que diz, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aí a palavra, né, que eu quero falar hoje, é sobre planejamento, planejamento, ou seja, essa atitude de se organizar, de se planejar, né, prever, né, organizar ações, poder, é, você já ter uma visão, uma meta, onde você quer chegar, então tem que traçar todo o quê? Todo um planejamento, para você alcançar os seus objetivos, seja em que área for, tem que se planejar. Aí quando fala essa questão de planejamento, a gente já vai logo associar na questão financeira, eu sei que é algo que, né, administrar as finanças, tenha a sua renda mensal, e você tem que administrar, porque são contas, coisas que têm que ser pagas, têm que ser compradas, mas tudo requer um planejamento, para não chegar no final das contas, o dinheiro não, acaba não dando para cobrir todas as despesas, as responsabilidades, as contas que vêm, que é uma coisa é contas, outra coisa é dívidas, né, dívida é aquilo que você não tem condições de pagar, agora contas é aquelas que vêm todo mês, e você tem condições de pagar essas contas. Mas eu quero trazer isso numa abordagem mais ampla, não só essa questão do planejamento, na questão financeira, que é algo também que nós temos que ter certo cuidado, nós estamos vivendo uma época que nós temos que ter essa questão de ter muita sabedoria, naquilo que você vai comprar, naquilo que você vai adquirir, e ver qual é a prioridade, e ver de acordo com os seus recursos, porque sem notar, acaba a gente tendo despesas altas, né, gastos altos e coisas que podem ser amenizadas, tudo é questão de avaliar, de analisar, de sentar, de pegar a canetinha, a mesma folha, o caderninho, e anotar no papel e ver quais estão sendo os gastos, quais são as prioridades, as responsabilidades, principalmente quando se tem questão de contas, cartão de crédito, cheque, enfim. Então são coisas que tem que ter todo um planejamento, tem que ter toda uma organização para não se enrolar, para não se endividar, e até que se tiver uma questão de dívida, muitas vezes tem dívida que as pessoas acabam adquirindo, não porque procuraram, fizeram coisas assim, sem responsabilidade, não, foi porque estava trabalhando, de repente ficou desempregado, recebi um determinado valor, e de repente aquele valor não é mais aquela importância no final do mês, já é menos, aí com isso acaba tendo um aperto, né, e acabam as contas, e você acaba tendo que escolher qual conta pagar, não que você não queira, porque você não está tendo possibilidade de pagar todas as contas, arcar com todos os compromissos, porque a sua renda acaba sendo uma renda que acabou ficando um pouco apertada, e aí você tem que saber o que fazer, tem coisa até que a pessoa quer pagar, só que a pessoa não está em condições, né, acaba se endividando, e não tem como pagar, ou é comer, pagar as contas, né, e é essa hora assim que a gente, mas Deus dá sabedoria, Deus vai estar te dando graça, se você está passando por uma situação dessa, até de constrangimento, é um constrangimento, que é ligações, telefone tocando, é cartas, né, chegando de cobrança, e quem cobra não quer saber, né, lembra da viúva, o filho estava com uma dívida, tinha um credor, eles estavam lá, batendo, estava cobrando, não queria saber não, eles queriam o dinheiro deles, né, nessa hora a pessoa não tem compaixão, não tem misericórdia, não quer entender, que tem pessoas, pode ter aquelas que já fazem, já propositalmente, com malícia, com mal intenção, mas tem pessoas que são honestas, mas infelizmente, diante da situação, está havendo uma crise financeira, um desemprego, não está tendo condições de arcar com aquela responsabilidade, mas a hora que ela puder, que ela tiver condições, com certeza ela vai lá, e vai priorizar, e vai pagar, e liquidar, e se livrar dessa conta, e Deus sabe, se você está passando por isso, Deus sabe, conhece o teu coração, você é uma pessoa que procura andar corretamente, né, mas diante das circunstâncias, e acabou você tendo que vivenciar isso, e é algo realmente triste, mas eu quero dizer para você, que Deus vai te estar te dando graça, e esse deserto, isso vai passar, Deus vai estar te abençoando, vai estar te prosperando, vai estar te dando graça, te abençoando, se você está desempregado, ou desempregada, Deus vai estar abençoando, abrindo portas de emprego, para você crer nisso, não desista, continua perseverando, se você está passando um momento delicado, você que é empreendedor, uma empreendedora, também Deus vai estar te abençoando, nos seus negócios também, e vai estar te dando graça, vai estar te dando criatividade, sabedoria, tá, e você vai conseguir sair, dessa situação, porque Deus conhece, né, o seu coração, então nós temos essa questão, desse planejamento, na área financeira, sim, mas eu quero falar, de um outro planejamento, que muitas vezes, passa desapercebido, tem vezes que a área financeira, tá, tá indo, né, tá estruturada, tá tudo certinho, só que, a gente esquece de um planejamento, que é importante, que é, o emocional, aí você fala assim, ah, missionária Regina, nunca ouvi falar, isso na minha vida, falar de um planejamento, como é que eu planejo, planejar algo, na área emocional, não tem fundamento, não tem lógica, eu não entendi ainda, o que que a missionária, tá querendo dizer, com isso, eu quero falar sobre o seguinte, sobre essa questão, do planejamento, emocional, sabe por que, que eu estou falando isso, muitas, né, há pessoas, que estão doentes, porque não tiveram, uma estrutura, é, um equilíbrio, emocional, ou uma maturidade, emocional, para suportar, eu falo essa palavra, para suportar, situações, que acabaram vivenciando, coisas que chegaram, situações que aconteceram, e a pessoa não teve, é uma estrutura, ela não teve uma, é, um equilíbrio, uma maturidade emocional, para lidar, com determinadas situações, que é, justamente, algo que vem aqui, para afetar o emocional, vocês já ouviram falar, sobre, é, enfermidades, psicossomáticas, essas enfermidades, psicossomáticas, é um nomezinho, até complicadinho, é, fala de que, de problemas, psicológicos, se transformam em doenças físicas, são situações, que acabam, gerando, enfermidades, físicas, como, gastrite, vou dar um exemplo aqui, né, a pessoa começa, né, problema, começa na pele, com manchas, enxaqueca, dor de cabeça, aquela situação, que a pessoa está passando, está passando uma situação, sentindo algo, no seu corpo, e ela vai no médico, o médico faz todos os exames, faz um check-up geral, geral, e sabe o que ele vai dizer, depois de tudo, a pessoa sentindo dor, a pessoa não se sentindo bem, ele vai falar assim, olha, eu fiz os exames, estou olhando aqui, constatando que não tem nada, não está acusando nada, então, o que que é isso? É uma enfermidade, é uma situação que foi gerada no emocional, diante de um, de um, de uma notícia, de algo que aconteceu, aí a pessoa ficou com raiva, despertou raiva, é, ansiedade, é, angústia, é, medo, enfim, aí começa a produzir o que? Enfermidades, aí problema respiratório, várias áreas, tem pessoas que estão doentes, estão acamadas, estão até internadas, por causa que desencadeou, né, é, nessa área emocional, por isso que eu falo, aí você vai dizer assim, mas, como eu vou fazer, para evitar, certo tipo de situações, que a gente não tem como, é, a gente não prevê futuro, né, a gente não prevê futuro, como é que vamos lidar, com essas situações, diárias, então, a palavra de Deus, ela, ela é maravilhosa, que ela nos ensina, não é que você, tem coisas que você não vai ter, tem notícia que vão chegar, mas você vai ter que saber, como lidar com elas, para não causar o que? Um desgaste, atritos, arranhões, sabe, é, é, causar, é, danos, na área emocional, tem pessoas que estão totalmente depressivas, tá, por causa, de situações que vivenciaram, que, sabe, estavam muito assim, é, desprotegidas, é essa palavra, porque o planejamento, quando a gente fala, quando fala essa questão, é como se fosse um amortecedor das emoções, você tem horas que você tem que colocar amortecedor, já viu, para quando vir alguma situação, o impacto, não ser algo, é, desastrosos, desastroso, mas ser algo que quando vier, você vai, mesmo que, ah, mas aí você vai, você vai conseguir se levantar, você vai conseguir equilibrar, e não deixar aquilo, te levar para um caminho, um caminho, um caminho de, da depressão, é, num caminho de, sabe, encarretar enfermidades, através, por causa do emocional, abrir uma porta, para enfermidades físicas, aí, então, quando eu falo, sabe, essa questão, desse planejamento, dessa questão, dessa organização, você já está, com o seu coração, já viu, quando tem um salmo, que diz assim, preparado está o meu coração, aí você diz, mas preparado, mas é muito sério isso, falar que está preparado, mas quando ele fala assim, só meu coração, ou seja, está protegido, mesmo que vier, seja notícia, a situação, que seja dentro da sua casa, alguma coisa, o seu relacionamento, com seu esposo, com a sua esposa, ou com seus filhos, ou na sua parentela, ou no seu ambiente de trabalho, ou na faculdade, seja onde for, você vai estar preparado, para lidar, com aquela situação, de uma maneira, com maturidade, não tomar, nenhuma decisão, precipitada, não deixar aquilo, implodir, sabe, porque tem pessoas, que acabam implodindo, pessoas que estão aí, por causa de uma situação, implodiram, passaram mal, sabe, porque se aborreceram, e não souberam lidar, com aquele momento, aquela hora ali, você tem que, opa, peraí, calma, não vou responder nada agora, não vou tomar, nenhuma atitude agora, sabe, analisar bem, avaliar bem, sabe, você tem que avaliar as coisas, não pode chegar e tomar na atitude, e fazendo o que vai fazer, o que vai acontecer, e deixar aquilo ficar te consumindo, então, quando eu falo essa questão, de ter, essa, esse planejamento, de ter, essa organização, é você estar o que? Brindada, você está, tendo essa proteção, e a palavra de Deus, fala sobre essa questão, de se proteger, nessa área, dos sentimentos, do emocional, lá em Filipenses, no capítulo 4, tá, é o versículo de número 1, versículo de número, deixa eu ver aqui, sim, é o versículo de número 7, número 7, que diz assim, e a paz, é Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, olha, a paz que vem de onde? De Deus, que excede a todo entendimento, olha só, guardará, os vossos corações, e os vossos, sentimentos, em Cristo, Jesus, então, essa paz, quando você deixa isso, não, peraí, vê essa situação, não, mas eu confio no Senhor, eu confio em Deus, eu vou entregar isso, diante do Senhor, se eu não deixar isso, tomar conta, fazer morada, no seu coração, habitar, criar raízes, não deixa isso brotar, tem pessoas que deixam brotar, deixam o negócio entrar, e fica ali, remoendo aquilo, sofrendo, se torturando, tem situações, que não adianta, é entregar para o Senhor, é lançar diante de Deus, e não ficar alimentando isso, sabe, alimentando, não alimente, não vale a pena, e aqui ele ensina, essa questão de o que? De guardar, essa questão, essa preocupação, Paulo fala sobre isso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, tem uma situação, uma passagem na Bíblia, que é lá em, em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11, versículo 11, que fala sobre Davi e Saúl, Saúl estava sendo atormentado, totalmente atormentado, e ali Davi, estava indo ao palácio, para tocar a harpa, para poder, ele se sentir, mais o que? Sentir paz, estava totalmente oprimido, Davi, Saúl, perdão, Saúl está totalmente oprimido, e Davi ia ali, tocando a harpa, e você vai ver, em determinada situação, que diz assim, no versículo 11, e Saúl atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede, porém, Davi se desviou dele, por duas vezes, se a gente for ver a parte B, finalzinho do versículo 10, versículo anterior, vai dizer assim, e Davi tangia a harpa, com a sua mão, e como de dia em dia, e Saúl, porém, tinha na mão uma lança, Davi estava ali, adorando, fazendo o bem, estava no palácio, porque Saúl, estava totalmente oprimido, estava com uma enfermidade, na alma, emocional, totalmente oprimido, e Davi ali, com as melhores as intenções, tocando a harpa, porque é muito bom, a gente ouvir música, ouvir um louvor, uma adoração, gostoso, faz bem, e ele ali, com uma lança, e Davi tocando ali, ele lançou a lança, para querer cravar Davi, como diz aqui, o próprio texto, na parede, eles são queridos, matar, de prejudicar Davi, fazendo o bem, mas o que eu acho, mais bonito de tudo isso, diante dessa situação, até de crueldade, maldade, da parte de Saúl, é que Davi, ele porém, se desviou, isso quer dizer o que? Ele estava atento, ele estava, protegido ali, ele não deixou aquilo, afetar ele, porque era outro para mim, para prejudicar, tem situações que são lanças, que vem para querer nos ferir, para nos cravar na parede, sabe, para nos botar para baixo, para deixar a gente enfermo, tanto emocionalmente, como fisicamente, para parar, você tem projeto, você tem objetivo, você quer vencer, algumas coisas que acontecem, para querer te paralisar, para você desistir de tudo, largar tudo, abandonar tudo, sabe, tem coisas que é, para poder desistir mesmo, mas Davi, ele estava totalmente ali, como se diz, ele tinha uma maturidade emocional, ele não deixou, ele não saiu daquele palácio, se lamentando, com raiva, querendo se vingar, não, Davi não entrou nesse campo, tem pessoas que não liberam perdão, sabe, porque se deixa a lança atingir, se deixam se ferir, aí Davi, ele tinha, essa maturidade emocional, ele não deixou isso, deixar jogar ele para baixo, cravar ele não, ele não deixou isso querer, porque ali era o objetivo, era acabar com a vida dele, tem situações que vem, para querer matar os nossos sonhos, o seu casamento, foi Deus, que te deu, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, tem coisas que acontecem, para querer te entristecer, para você não curtir a sua família, você não curtir o seu relacionamento com o seu esposo, a sua vida financeira, os objetivos, os desejos, os sonhos que você tem, para frustrar todos os planos, todos os seus sonhos, então por isso que eu falo, sobre essa questão de um planejamento, de um equilíbrio, de uma maturidade emocional, para que isso não venha afetar a sua saúde, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas a base de remédio, e eu vou dizer uma coisa, esses remédios não vão trazer cura, porque na realidade, aquilo ali, não é a raiz, porque a raiz, vem de uma situação, totalmente emocional, então é essa, questão da gente, de guardar o nosso coração, tudo que você for fazer, fica atento, porque tem pessoas que lançam tudo, apostam tudo, numa situação, sabe, quando tem pessoas que mergulham demais, você tem que ir, mas sempre com vigilância, sempre com cautela, para você não ter uma decepção, para você não ficar, depois, totalmente marcado, frustrada, com atritos, nessa área emocional, então, é importante o que? De estar o que? Guardando o nosso coração, como fala o versículo, que eu gosto muito, que fala, que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, então, quando eu faço um planejamento, eu falo, não, não vou ficar me aborrecendo, tem pessoas que ficam se aborrecendo à toa, tem vezes que o filho, não vale a pena, aí fica falando a mesma coisa, tem pessoas que você fala dez, fala uma vez, falou, a pessoa não ouviu, falou a segunda, a pessoa não ouviu, ora, entrega para o senhor, agora você fica toda hora falando a mesma coisa, se desgastando, está vendo, olha lá, eu falei, e fica se aborrecendo, se envolvendo em coisa que não é para se envolver, questões que não é para você se envolver, agora, quando você guarda o teu coração, fala, você tem aquela sabedoria, não, peraí, eu tenho um foco, sabe, planeja ser feliz, planeja ter paz, planeja a não ter sofrimento desnecessário, as pessoas estão sofrendo desnecessariamente, tem pessoas que estão em casa, muitas vezes na cama, desanimadas, por causa de sofrimento desnecessário, coisa que não tinha necessidade de você estar passando hoje, porque você não se planejou, de você guardar o seu coração, de não se deixar se envolver com coisas que não valem a pena, que nem pertence a ti, não pertence a você, não é da sua jurisdição, tem coisas que estão se envolvendo em coisas que não são suas, tem pessoas que têm que resolver, têm que se decidir, tem coisa que eu não posso decidir pelos outros, tem coisa que eu não posso fazer, por mais que eu ame, por mais que eu goste, por mais que eu torça para que ele venha prosperar, seja bem sucedido, mas tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu não posso me colocar no lugar daquela pessoa, ela vai ter que tomar uma posição, ela vai ter que tomar uma atitude na vida dela, porque se ela não tomar uma atitude na vida dela, ela vai continuar sempre assim desse jeito, aí tem pessoas que só de ver essa situação, acaba sofrendo, e acaba querendo se envolver, querendo fazer alguma coisa, vou ter a pessoa fazer a coisa certa, não, mas eu tenho que ir lá, a pessoa está, mas a pessoa está insistindo no erro, a pessoa está querendo aquilo ali, é ruim, é amargo, não produz nada, mas continua lá, e o que você vai fazer? é só orar, agora quando você fica querendo pegar e colocar no ombro, colocar nas costas e querer carregar, aí é o sofrimento desnecessário, não é que você não está amando, que você está sendo fria, não, mas tem coisas que você tem que ter um limite, tem coisas que tem limite, tem coisas que não tem como a gente querer interferir, vamos dizer, vou dar uma, só para você ter uma ideia, para a gente poder entender essa questão, tem coisas que não tem como a gente interferir, vamos dizer, criação de filhos, criação de filhos, não tem como, porque é algo que a pessoa tem que se posicionar, por mais que você veja a mãe, mas a mãe não está cuidando, mas é a responsabilidade dela, ela é que é mãe, os filhos ela tem que cuidar, então não tem como você querer, nem mãe gosta que fique interferindo na criação dos seus filhos, não é assim? Então, tem coisas que não tem como interferir, não tem como você querer se envolver, querer pegar e querer, não, eu vou fazer, porque vai, não, não faça isso, não fica comprando briga dos outros, não, tem um provérbio, que fala lá em provérbio, é um versículo, que fala sobre, que se meter em questão a ideia, é como pegar um cão pelas orelhas, pega um cão, pega um pitbull, pega esses cachorros, para ver o que acontece, nem pega, não faça isso, porque não é por aí, aí tem coisa que é na base da oração mesmo, e você tem que prosseguir, você tem que ter a sua vida, então quando você faz um planejamento, também se organizar, você quer comprar um carro, eu quero ter uma casa própria, se planeje, começa a juntar, ora Deus, Deus vai estar te dando direcionamento, você vai conseguir, você está no aluguel, você vai sair do aluguel, Deus vai estar te dando graça, mas tudo tem que ter um planejamento, vamos dizer, eu quero ter, ah, eu quero comprar isso, mas gasta, 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 gosta de comprar, gosta de consumir, tem que comprar coisas, não tem nem necessidade de comprar, aí nunca vai alcançar um objetivo, porque aí você não vai ter como, aí esse planejamento não vai funcionar, por quê? Porque você não está fazendo algo, para poder alcançar, para poder chegar a esse objetivo, a esse alvo, que você quer, ah, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma casa, eu quero fazer uma faculdade, então você vai ter que se planejar, vai ter que abrir mão de algumas coisas, para poder você alcançar o seu objetivo, porque aí são o quê? Metas, né? Você vai estar extraçando o quê? Estratégia, para poder alcançar um objetivo, futuro, né? Então, você tem que se planejar, em todas as áreas, agora não é aquela coisa que a pessoa fica, né, e planeja algo, mas busca sempre a direção de Deus, e muitas vezes você está se focando em algo, e Deus está querendo te mostrar em outro lugar, em outra coisa, muito melhor, então a gente tem que estar aberto, tem que ser flexível, a gente não pode ser algo assim, né, duro, não, tem que ser o que eu quero, se não for o que eu quero, aí passa anos e anos e não consegue, não consegue aquilo que quer, que achava que seria bom, né, e fica até sofrendo com isso, e tem aquela coisa do consumismo também, que a pessoa fica querendo algo, aí depois que conquista aquele algo, fica toda feliz, daqui a pouco, passou alguns dias, já não está mais animada, já fica frustrada, aí já está querendo já outra coisa, aí aquela insatisfação, então aquele consumismo, que a pessoa nunca chega, a realização, né, aquela realização completa, então que você possa ter essa questão também, de ser flexível, e o principal de tudo, buscar ao Senhor, se colocar diante do Senhor, esse é o maior planejamento, que é o espiritual, se fortalecer em Deus, de colocar a sua vida, a sua família, todas as áreas da sua vida, diante do Senhor, né, porque nós somos dependentes dele, em tudo, né, porque nós podemos planejar muitas coisas para o futuro, mas o dia de amanhã, pertence a Deus, ou seja, todos os dias, pertence a Ele, então é essa palavra, que eu queria deixar para você hoje, né, e Deus abençoe vocês, grandemente, você e toda a sua família, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, Discípulo Net 2, fique na paz.